Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de transferência de calor 2. Nesta aula, vamos falar mais um pouco sobre a analogia de Reynolds, que seria a analogia entre as camadas-limites, a camada-limite de velocidade e a camada-limite térmica. Além disso, vamos também tratar as semelhanças entre a camada-limite térmica e a camada-limite de concentração molar, concentração de massa. As duas são bastante semelhantes e vamos ver matematicamente como elas se comportam. Então, a analogia de Reynolds pode ser inicialmente vista como uma relação entre o coeficiente de atrito e o número de Nussert, para calcular um quando o outro não estiver disponível, ou então uma relação que una, que ligue esses dois termos. Vemos aqui a equação para o transporte de quantidade de movimento e, logo abaixo, a equação para o transporte de energia térmica. E as duas são bastante similares, as duas estão adimensionalizadas. E as duas, a única diferença é o termo de pressão, obviamente, mas também os termos 1 sobre Reynolds e aqui seria 1 sobre Reynolds-pranaut. Esta é a maior diferença. Uma vez que desconsiderarmos esse termo de pressão, essas duas equações têm exatamente a mesma cara. A única diferença mais simples é dada pelo número de Pranaut. Então, quando o número de Pranaut é exatamente igual a 1 e as condições de contorno são exatamente iguais, lembrando que estamos falando de variáveis adimensionais. Logo, estes dois termos são iguais, considerando as hipóteses levantadas. Então, com base nessas equações, podemos determinar um termo bastante importante, que é a tensão de cisalhamento na parede, causada pelo fluido sobre o sólido. Essa tensão é dada como a viscosidade multiplicada pela derivada de U em função de Y na parede, ou seja, pelo gradiente do perfil de velocidade. Rearranjando os termos, levando em consideração a velocidade e o comprimento característicos, chegamos a µV sobre L multiplicado por esse termo adimensional. E definindo o coeficiente de atrito, em função da tensão de cisalhamento, chegamos à seguinte equação, 2 sobre o número de Reynolds multiplicado por esse termo adimensional. E o coeficiente de atrito é semelhante ao número de Nussert. O número de Nussert é, obviamente, para a equação da energia térmica, onde o número de Nussert foi definido como H, L sobre o K do fluido, que é igual ao d-rom T, d-rom Y, adimensionalizados na parede. Então, devido a esta analogia, considerando o número de Pranant igual a 1, que é um caso especial, onde as duas equações são exatamente iguais, podemos igualar este perfil com este perfil e chegarmos a esta seguinte equação. Então, igualamos o Nussert, pois este perfil é igual a este perfil, como vimos no slide anterior, fazendo essa igualdade, o coeficiente de atrito multiplicado pelo número de Reynolds sobre 2 é igual ao próprio Nussert. Então, esta é uma relação entre estas duas variáveis. Podemos também definir como o coeficiente de atrito sobre 2 é igual ao número de Stanton, que é um parâmetro adimensional que nos dá uma relação entre O H, que é a capacidade convectiva de transferência de energia térmica no fluido, e sua capacidade de acumular energia térmica, então, ρCP multiplicado por V. Quanto maior qualquer uma dessas variáveis, maior é a capacidade do fluido absorver energia térmica. Isso também pode ser dado como uma relação entre Nussert dividido por Reynolds multiplicado por Pranant. De forma semelhante, podemos também traçar uma analogia entre a transferência de calor e a transferência de massa. Vemos aqui uma equação, uma ilustração da camada limite, como vimos anteriormente, e as variáveis adimensionalizadas. Temos aqui uma nova variável, que é a concentração molar adimensionalizada, que é adimensionalizada da mesma forma que a temperatura. Esta é a equação da transferência de energia térmica e esta é a equação de uma espécie química, de uma determinada espécie. Como comentado anteriormente, notamos que as duas equações são muito semelhantes. A única diferença é onde, para uma equação, o número de Pranant, para outra, é o chamado número de Schmidt, que é o equivalente ao número de Pranant, onde o número de Schmidt é uma relação entre a viscosidade do fluido dividido pela difusividade binária de transferência de massa, uma taxa binária de difusão. Então, Ni sobre D ou Mi sobre Rho D. Uma vez que as duas equações são bastante semelhantes, podemos traçar as respostas do número de Nusset e do número de Sherwood. Vamos explicar o que significa este número. da mesma forma. Então, vamos considerar que o número de Nusset é dado por um F, de uma função de X e número de Reynolds, multiplicado pelo número de Pranant elevado a N. Como a equação é muito semelhante, podemos dizer que o número de Sherwood, que é o equivalente ao número de Nusset, tem a mesma cara. Também é dado por uma função de X e Reynolds, multiplicado agora pelo número de Schmidt, elevado a N. onde o número de Sherwood é dado como H a M multiplicado por L dividido pela difusão binária. É exatamente a mesma cara do Nusset. Dividindo essas duas equações, chegamos à seguinte expressão, Nusset sobre Pranant elevado a N igual ao Sherwood sobre Schmidt elevado a N. Dividindo as duas equações, como a função F são iguais, chegamos a esta relação. Substituindo o número de Nusset por HL sobre K e o número de Sherwood por HML sobre DA, chegamos a esta relação, onde o HM é o coeficiente de transferência de massa por convecção e o DAB é o coeficiente de difusão binária, como vimos anteriormente. O HM, que é o coeficiente de transferência de massa por convecção, ele é empregado em uma equação muito semelhante à equação da lei de resfriamento de Newton, onde o fluxo molar de massa é igual ao HM multiplicado por uma diferença de concentrações. Continuando a desenvolver esta equação, chegamos na seguinte relação, H sobre HM, onde nós empregamos o H vindo desta equação e o HM desta equação, dividindo-nos um pelo outro, separamos todas as outras variáveis, chegamos na seguinte expressão, K sobre D multiplicado por número de Lerys elevado a N é igual a Rho CP Lerys elevado a 1 sobre N. Mas, professor, o que é esse número de Lerys? O número de Lerys é basicamente uma relação entre as duas difusividades, a difusividade térmica e a difusividade de massa. Mas, o que é importante aqui, nesta equação, é o seguinte, agora nós temos uma relação entre os dois Hs e esta relação, ela é dada em função de simplesmente as propriedades do fluido. Então, as propriedades são o Rho, a massa específica, o coeficiente de calor específico, o número de Lerys, que é dado como uma relação entre as duas difusividades, ou seja, são todos os parâmetros, são propriedades do fluido no escoamento. Então, isso simplifica bastante no seguinte ponto, se conhecemos o comportamento da camada limite de temperatura, vamos também conhecer o comportamento da camada limite de concentração e vice-versa. A camada limite de velocidade é muito importante, por exemplo, no cálculo do arrasto sobre uma aeronave. O cálculo da camada limite da térmica é importante em questões de trocaduras de calor, por exemplo. E a camada limite de concentração, onde é que ela pode ser aplicada? Um exemplo bastante utilizado é a questão de resfriamento evaporativo. Ele funciona da seguinte forma, um ar seco, externo, atravessa uma fronteira, um determinado meio poroso. Este meio poroso está úmido e devido ao mecanismo de ventilação, este ar seco, agora úmido, ele é insuflado para um determinado ambiente. Vamos colorir aqui na cor azul. Ele é insuflado para um determinado ambiente. Agora este ar úmido, limpo também, porque este painel evaporativo também funciona como um filtro. Agora este ar úmido, ele vai tornar o ambiente mais confortável. Mas como? Como este ambiente se tornará mais confortável termicamente? Vamos ver o seguinte diagrama. Vamos supor que este ar úmido, ele depositou umidade sobre a sua pele. Como estamos numa alta temperatura e no ambiente externo seco, o líquido que repousa sobre a sua pele tenderá a ser evaporado. E como isso acontecerá? Temos aqui uma camada de líquido, vamos considerar água, correto? Aqui é a pele, pele do freguês, a pele vamos colocar em vermelho aqui porque está bastante quente. Um ar, vamos considerar ar seco, ele escoará formando uma camada limite e devido ao calor adicionado aqui. Um calor de evaporação e um calor de convecção que pode ser positivo ou negativo, este líquido tenderá a evaporar. Por quê? Este calor adicionado seria o calor da pele, o calor metabólico. Então, a sua pele está cedendo calor para este pequeno volume de controle. O ar da convecção seria devido a uma diferença de temperatura entre o líquido sobre a sua pele e o ar. E o calor de evaporação é o calor necessário para essa transformação de fase. Ou seja, para evaporar, o fluido necessariamente deve receber energia de uma determinada fonte. Então, constituindo uma equação de balanço de energia, temos que o calor de convecção mais o calor adicionado é igual ao calor de evaporação. Esse tipo de mecanismo, resfriamento evaporativo, ele é aplicado em vários setores da indústria, lojas e demais exemplos, como academias, cozinhas industriais, escolas, indústrias, galpões, ginásios, etc. Então, ele é uma alternativa um pouco mais barata para um resfriamento e um maior conforto térmico, mais barata do que uma climatização, um sistema de ar-condicionado, de resfriamento de ar. Voltando ao diagrama do balanço de energia, temos então esta igualdade, esta igualdade, esse balanço, essa conservação de energia que abordamos, e a cara desse calor evaporativo é igual a Na, duas linhas, HFG, mas o que são essas variáveis? São o seguinte, o HFG é o calor latente de vaporização do líquido, ou seja, o líquido, ele necessariamente precisa de uma determinada quantidade de energia para se evaporar. E esse aqui é o fluxo de massa evaporada, o Na, qual é o fluxo, qual é a quantidade de massa, de mols, por exemplo, que está mudando de fase. Lembrando que esta mudança de fase, ela ocorre devido a uma diferença de concentração, ou seja, no ar, gotículas de água estarão suspensas. Continuando esta equação, vamos considerar que não há calor adicionado, ou seja, este calor adicionado é nulo, ou seja, ao invés de ser sobre sua pele, sobre este líquido estar sobre uma superfície que não fornece nenhuma quantidade de energia. Então vamos igualar o calor de convecção ao calor evaporado, ou seja, para a evaporação ocorrer, todo o calor de convecção que entra nesse volume de controle, ele é utilizado para a evaporação do fluido. E desta forma, a equação é uma igualdade entre H multiplicado pela diferença de temperatura é igual HFG HM multiplicado pela diferença de densidade, de massa específica. Essa diferença de massa específica é uma diferença entre a concentração, a massa específica do elemento que estamos considerando, se estamos considerando um escoamento de ar com a presença de umidade, com a presença de água, então essa aí seria a massa específica da água, ou seja, a concentração da água, qual é a quantidade, quantos quilogramos, qual é a massa de água em um determinado volume e não a do fluido como um todo. Desenvolvendo esta equação, podemos isolar a diferença de temperatura igualar ao calor latente para mudança de fase multiplicado por uma relação entre HM e H multiplicado por essa diferença de densidade, de massa específica. E esta relação foi mostrada ser igual a H sobre HM em função das propriedades deste fluido, as propriedades do fluido de trabalho que está sendo aplicado. Obviamente, temos aqui o D, que é uma difusão binária, que é uma propriedade dos dois fluidos, o fluido chamado de matriz e o fluido que está sendo carregado. Então, pessoal, essas equações mostradas são muito importantes para diversos casos específicos, como determinarmos a quantidade de massa sendo evaporada, sendo transportada, o comportamento, a relação entre as camadas limites e vamos aplicar a casos, a projetos, a exercícios de diversas formas. Chegamos ao fim da introdução de transferência de calor 2, voltamos nas próximas aulas com resolução de problemas de exercícios e também com o conteúdo dos próximos tópicos. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia. Obrigado. Obrigado.